A Escola de Madeira CEMEB Maria Clara de Machado foi demolida. A ideia é acabar com as outras cinco unidades que ainda existem na rede municipal de ensino. Os espaços darão lugar à unidade base de saúde, creches e escolas do futuro. Todas essas medidas são necessárias para dar mais qualidade e conforto para os alunos. Como prevê o programa Educa Itapevi, que tem a proposta de revolucionar a educação da cidade? As próximas escolas demolidas serão O CEMEB Irani Toledo de Moraes, no início de 2020 O CEMEB Padre Giovanni Cornaro, virá abaixo em março do ano que vem O CEMEB Vinícius de Moraes, no Jardim Itacolomi, no primeiro semestre de 2020 CEMEB Machado de Assis, a previsão é que seja no segundo semestre do próximo ano E o antigo EMIC, próxima rotatória da Coab, também no início do ano que vem Os alunos serão transferidos para novos espaços ou remanejados na rede de ensino Para lugares com melhores instalações Prefeitura de Itapevi, como você nunca viu